Fala pessoal, beleza? Então galera aqui quem fala é homem ganho, no vídeo hoje eu estou trazendo aqui mais um comprovante de pagamento para o canal Então antes de começar, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal No vídeo hoje eu estou trazendo aqui o comprovante de pagamento do aplicativo Cashin AL, certo? Pagou aqui galera 12 centavos de euro, aqui está a notificaçãozinha aí, certo? Que já foi pago, o saque que eu fiz Logo em seguida aqui eu vou mostrar para vocês como está utilizando o aplicativo Então pessoal, você vai baixar o aplicativo aí no comentário fixado que eu vou estar deixando aí certo o link para download Baixou pelo link você já começa com 4 mil moedas pessoal E aqui vai aparecer o aplicativo em destaques para você estar baixando e tagueando as moedas Só clicar aqui em começar a jogar, você será redirecionado para a Play Store Vai baixar o aplicativo, depois que você tiver baixado o aplicativo, você volta aqui no Cashin AL Vem aqui nesta opção, meus aplicativos pessoal E aí você vai abrir o aplicativo por aqui, beleza? Você tem que abrir o aplicativo por aqui para estar ganhando os pontos Então eu abri esse jogo aqui e deixando ele aberto por um minuto vou ganhar 21 moedas Clicando aqui em transferência pessoal vai estar o saque mínimo Baixou pelo link você já começa com 4 mil moedas E é só você conseguir 999 moedas para estar sacando aqui 75 centavos, beleza? Então o aplicativo paga em euro, aqui está em reais mais o aplicativo paga em euro Tem a opção de 2,50 euro, 7, 12,50 euro, 25 euro, 40 e 50 euros, beleza? Clicando aqui em perfil pessoal, você vai ter aqui, só você clicar nesse sinalzinho de mais Você vai ter aí seu link de referência Cada pessoa que você convida você ganha aí 25% certo do que ela ganhar dentro do aplicativo Então o aplicativo bem da hora, pagou aí em menos de 24 horas com saque mínimo aí pessoal De 75 centavos, beleza? Então se você gostou vou estar deixando um link aí no comentário fixado Caso você queira estar utilizando o aplicativo e estar ganhando um dinheirinho extra aí no Paypal, beleza? Então obrigado pelo acesso pessoal, é nóis, tamo junto e até a próxima!